Aqui com o vereador Valdônio Rodrigues, o vereador vai falar para nós a importância da rodovia do Trefa-Gurupi para toda a região. Boa tarde, vereador. Olá, amigo Aguinaldo. Hoje é um dia especial para todos nós, vereadores aqui da cidade de Gurupi, também para o governador do estado de Tocantins, para a nossa prefeita Josi Nunes, os demais prefeitos aqui da região, vereadores que vieram prestigiar esse grande dia hoje, no qual hoje está dando início a essa obra da TO365, obra tão esperada já pela população gurupiense e muito mais pelos moradores aqui do Trevo da Praia e também da nossa região sul do estado de Tocantins, que com certeza com a pavimentação asfáltica dessa BR, que hoje já se torna realidade, vai dar início hoje ainda, as máquinas já estão aqui para iniciar o trabalho, com certeza vai desenvolver muito a cidade de Gurupi, e principalmente a região daqui do Trevo da Praia, que esperava há 40 anos pela realização dessa pavimentação asfáltica, que vem com qualidade. Vem um asfalto de grande qualidade, que suporta até 30 toneladas e que a duração dele é para 30 anos. Ou seja, além de vir a pavimentação asfáltica tão esperada, vem com qualidade, que é o que a nossa população merece, Aguinaldo. Obrigado.